Coloca umas fotos aí, por favor, meu diretor, que eu enviei pra vocês. Gente, olha só. A Secretaria Municipal de Serviços Básicos, a Senus, que colocou, através da Marquise, essa lixeira, esse container, né, ali na rua Goianésia, no bairro Jardim Santana. Nessa região aí, os moradores sempre ligavam aqui pra CIC TV e pra outras emissoras também, reclamando da grande quantidade de lixo que até os mesmos próprios moradores jogavam nessa região aí. A Senus, pelo menos a cada 20 dias, limpava esse local. Então, assim, toda semana, a cada 15 dias ia lá, limpava, e menos de 15 dias tudo sujo de novo, pessoas que iam de outros bairros também, encostavam o carro lá, o sujão, o famoso sujão, espírito de porco, encostavam o carro e jogavam lá tudo que é tipo de material. Entulhos, restos de construções, animais mortos, tudo que é porcaria que você imaginar, jogavam nessa região aí, vinha a podridão, o mau cheiro, ficava ruim pros alunos, estudantes que moram nessa região, trafegar por aí, pros próprios moradores, e a porcalhada aí continuava. A secretaria, depois de tantos pedidos, foi aí, fez a limpeza, levou o trator, levou tudo que é maquinário, fizeram uma grande limpeza, colocou esse container aí, e aí, meu amigo, foi uma alma cebosa aí, e tocou fogo nesse container, destruindo esse container. Agora, eu fico me perguntando, assim, quem que tem um espírito tão de porco, assim, que não pensa nas pessoas, não pensa no meio ambiente, não pensa que isso é uma melhoria, porque a partir do momento que colocaram esse container, a Marquise estava passando regularmente pra levar, recolher os materiais que estavam sendo colocados aí, e simplesmente fizeram isso. Tocaram fogo, continuaram jogando lixo, então fica difícil, porque quando não passa regularmente o serviço de coleta de lixo, a gente mostra aqui na CIC TV, a gente paca ali o pau, reclama, pede das autoridades, aí eles vão, tomam as providências, vão lá, limpam, porque não é fácil atender também uma cidade tão grande como Porto Velho. A gente sabe que a demanda é muito grande, a cidade não acompanhou esse crescimento populacional. Então, assim, é muito difícil atender 100% da cidade com total rapidez. E aí, quando é feito o serviço, a gente se depara com isso. Pessoas que não têm consciência, que continuam jogando lixo nas ruas, se não está tendo a coleta regular de lixo, gente, denuncia, liga pra CEMUSB, liga pros órgãos competentes e denuncia. Ah, aqui no meu bairro não está passando a coleta de lixo? Denuncia, porque a Prefeitura, lá na Subsecretaria de Serviços Básicos, tem uma comissão que fiscaliza o contrato do lixo. É responsável por fiscalizar o contrato. E se não está acontecendo a coleta regular, denuncia. Se não for feito nada, procura o Ministério Público. Agora não pode você sair da sua casa com esse espírito de porco, essa alma cebosa e jogar lixo nas ruas, nas ruas onde não tem movimento, no setor chacareiro. Ali na Estrada do Areia Branca, está a mesma situação. Porque acha que é um setor chacareiro, que é uma zona rural, as pessoas não têm condições de ter uma vida de qualidade. Tem que passar em meio ao lixo. Quer dizer, ali, porque tem muitas chacras, é mais fácil. Eu vou à noite, eu pego meu carro, jogo lixo ali. Olha seu porcalhão! Será que você faz isso na sua casa? Joga pra mim aqui, Maicon Garcia. Quero falar olhando no olho desse porco. Será que você faz isso na sua casa também? Será que o lixo predomina dentro da sua residência? Deve ser uma porcaria a sua casa. Porque pra você pegar o lixo da sua casa e jogar numa região como essa, jogar no setor chacareiro, na zona rural, emporcalhar tudo, prejudicar o meio ambiente, A sua casa deve ser um lixo, deve ser um lixo. Não é possível uma alma tão cebosa dessa continuar estragando com a nossa cidade. Na região ali do bairro Areal, a prefeitura, a cada 15 dias, fazia a limpeza. E a cada 15 dias, gente cebosa ia lá e jogava lixo. Passava e olha, os moradores filmaram, jogando a sacolinha, rebolando a sacolinha ali no canal Santa Bárbara. Meu amigo, onde você mora, não tá tendo a coleta de lixo? Denuncia! Liga aqui, ó, 329 9020. Fala com a nossa produção que a gente vai lá no seu bairro, na sua rua. Se não tá tendo a coleta de lixo, nós vamos lá fazer a reportagem e cobrar da prefeitura que seja feito esse recolhimento do lixo. Agora, se você continuar fazendo essa porcalhada toda na nossa cidade, aí não dá, meu amigo. Você prejudica o serviço que é feito pela prefeitura, você prejudica os moradores, a saúde das crianças, porque as crianças estão ali brincando ao ar livre e tem que estar em contato com esse lixo que você joga, com os animais mortos que você joga. Não faça isso, não! Se você não fizer a sua parte, a cidade vai virar um lixo. Não tem como! Faça a sua parte, ô alminha cebosa! Ajude, colabora! Não adianta só você ficar reclamando do mundo, não! Que tudo tá ruim! Faça a sua parte também, senão a gente nunca vai conseguir viver numa cidade boa pra todo mundo. Colabora com o ambiente, porque se você não colabora, todo mundo vai acabar vivendo no lixo também. Tá certo? E continua afirmando. Não tá fazendo a coleta de lixo? Denuncia! Mas não faça você o serviço porco, não, de jogar o lixo no meio da rua. Vamos mudar de assunto. Eu fico tristecida quando eu vejo a cidade suja e quando a culpa não é da prefeitura. Quando a culpa, a gente sabe, em alguns lugares, 15, 20 dias, fico ali pra recolher, mas acontece. Mas eu fico triste quando eu vejo que a culpa é do próprio cidadão. Mas eu fico triste quando eu vejo que a culpa é do próprio cidadão.